Bom dia, bom dia aí sapateiro E aí meu joia, tá tudo legal Meu tricolor não vai jogar hoje nem amanhã, mas não tem nem graça Só segunda-feira É o costume, é tão grande já de assistir o jogo de fortaleza que eu sinto falta Marcelão no Cearense Eita Segunda-feira pode ser que a gente faça alguma coisa, né? É Pelo menos um empate, trazendo de lá, tá bom O time é bom, mas o nosso também é bom Ele sabe né, se não dá certo pra gente ganhar lá também, né? É sim Pois é E o Netinho, pra que tá o Netinho lá? O Netinho tá lá porque o fortaleza pegou o Palmeiras É, mas eles tão achando que vai ser bem facinho E menino, né? Essas coisas também não Pode até ganhar, né? Porque... É, jogo é jogo A gente sabe que o Palmeiras é um time massa, né? No Brasil é ele e o Flamengo, o povo diria que é os melhores Mas, às vezes acontece algum imprevisto, né? O fortaleza não deu no Fluminense, porque aqui não pode dar nele também, né? É sim Aí, vamos ver aí como é que fica, né? Sei que eu tô feliz demais Já comprei a novinha, ó Eita Essa aqui é a mais nova E hoje foi o aniversário do nosso amigão 55 anos de idade, apagando velhinha Aí, sapateiro, é show, papai? É isso aí Desejar a ele só muitos anos de vida e saúde O resto a gente corre atrás É show, papai? Certeza Bom dia a todos, galera Aí está o sapateiro O aniversário dele é o presente 6 a 1 E quer ganhar mais um presente Contra o Corinthians, segunda-feira, Deus quiser É menos um a zero lá dentro Deu certo, né? E aí, bom jovem Valeu, aí, então É show, papai Valeu Bom dia a todos E aí, bom dia a todos